Música Tem 6kg de pudim aqui Aham, meu Deus Mano, é muito pesado Conta ai Vai Como é que tiramos? Tinha que derramar né Música Fala galera, bem vindos ao Corbute Eats Hoje eu to aqui pra fazer mais um desafio em casa E dessa vez vai ser insano Quem forneceu comida dessa vez foi a Padoca da Esquina Já é bem conhecida aqui do canal Se você não conhece, eu vou deixar no e-card vários vídeos que eu gravei lá na Padoca E dessa vez eles me deram um pudim gigante Eu vou desinformar daqui a pouco, vai ser um momento tenso do vídeo Mas tem 6kg de pudim aqui Eu vou colocar nessa bandeja aqui Vou pesar pra vocês E a gente vai tentar não destruir esse pudim aqui que a Padoca fez com tanto carinho Cara, a Padoca da Esquina aqui de Brasília Se você não conhece, tá na descrição do vídeo Eles tão fazendo delivery Tem várias guloseimas lá Tem comida salgada Tem doces Tem as fatias do pudim Que é uma delícia Além da rabanada que eu já comprei lá Uma das melhores rabanadas que eu já provei na vida Cara, confiram lá Vou deixar o Instagram deles também lá Tem várias fotos do produto deles, as promoções Comércio local Vamos fortalecer a economia Vamos pedir Eles tão tomando todos os cuidados Trouxeram, vocês viram aí nas imagens Eles trouxeram com máscara, com luva Tudo certinho Pra fazer esse mega desafio pra vocês Vocês sabem que desafio com doce É mais brutal É mais difícil Só que eu acho que pudim vai rolar Porque ele A textura dele, né Ele desmancha fácil Ele não é tão doce Exceto a calda Então vamos ver como é que vai ser Eu acho que rola 6kg de pudim O maior pudim do Brasil Então vamos lá Mas antes Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E bora que eu tô com fome Momento tenso Olha, eu acho que pudim tá girando Isso é bom Olha, eu acho que ele tá pronto pra tirar Galera, eu acho que tá no ponto pra tirar Meu Deus Mano É muito pesado Ah, uma coisa antes Mostra aqui A balança já tá com a tara Da bandeja Oh Jesus De uma vez Conta aí Não Contraio Conta aí Como é que tiram Tinha que derramar, né Fui mais de perto Bem de pertinho Tadá P***, derramou um pouco, né Mas assim Se não derramasse Não ia ser vídeo do Corbutiz Que lindo Seis quilos e trezentos Cara, que pudimzão Tá com a cara boa Beleza, galera Tá tudo posicionado aqui Eu vou comer em cima da Da alabança Eu vou comer em cima da balança Pra vocês verem o peso diminuindo E vamos lá, cara Que pudimzinho bom Então Desafio do maior pudim Da padoca da esquina Em três Dois Um Valendo Tá muito gostoso Pô, vou tirar aqui da frente Pra vocês verem Um pedaço da senhora Corbutiz Vamos ver Vamos ver Então Dá pra comer Rapidão Dá pra comer rapidão Mas eu vou aproveitar Aqui no meio Tá cheio de calda Tá cheio de calda Tá aí uma parada Que eu sempre quis comer muito Até não aguentar mais Pudim Vocês não tem ideia De como é que tá cremoso Nossa, já foi 500 gramas Fazer um buraco Pra calda sair Vai não Temos agora uma passagem Muito gostoso Será que eu consigo virar Temos um canal Agora Muito cremoso Ó, já foi um quilo De pudim, cara Agora tá tranquilo Tem um site Acho que é o site Mais antigo da internet Chama Pudim.com.br Que é a foto de um pudim Isso desde a década de 90 Eu não sei Qual foi a origem desse site A gente desiste Eu acho Quatro minutos quase Cara, o chocolate é foda O roubo de páscoa Foi muito mais difícil Quer dizer Não terminei ainda Mas Chocolate Como ele é muito Enjoativo Já passou a quantidade Mas eu acho que no final Vai ficar difícil Vamos ver se é fácil Já Dois quilos de pudim Tá enjoando já Pelo menos ele tá geladinho Não tô passando calor Como a maioria dos desafios Como a textura do pudim É mais de boa de comer Precisa de menos água Três quilos de pudim Já foi Tá na metade A partir de agora Já não tá tão divertido Até três quilos Deu pra aproveitar Nossa Tô enjoado já Dez minutos Quase quatro quilos De pudim Faltam mais dois e meio Tem uma rota que não Mais dois quilos de pudim Agora sim Agora sim Vamos lá Bora Mais um quilo e meio Bora, bora Nossa já tá grande Menos de um quilo Ai Jesus Cinco quilos e trezentos De pudim aqui no bucho Já Vamos lá Hum, tá quase Nossa Nossa, isso é muito doce 17 minutos e 21 segundos Nossa Caraca, aquele pudim todo Tá aqui dentro agora Desafio concluído Caraca Tô gravido Desafio concluído Seis quilos e trezentos De pudim Caraca No começo tava muito gostoso Mas realmente Doce Enjoa muito Mas dessa vez Desafio concluído Obrigado a padoca da esquina Galera Se vocês gostam de pudim Não deixem de experimentar Ele é muito cremoso É muito gostoso Eles vendem em fatias Pequenininhas lá Obviamente vocês não vão comer seis quilos e trezentos Obviamente vocês não vão comer seis quilos e trezentos Mas É isso Caraca, tá dando um sono agora Glicose já tá vindo Se você mora em Brasília Tá na descrição do vídeo As informações da padoca da esquina Eles tão fazendo delivery, cara Ajude o comércio local E a gente se vê na próxima Agora Tirar um soninho Ai, que tá difícil É difícil Lembrando também da Loja Corbuteeats Tá com uma promoção no mês de abril Leve quatro camisetas E pague três Então acessa lá Loja Corbuteeats.com.br Garanta já suas camisetas Seu uniforme de batalha De desafios E é isso aí, galera Então, se você não conhece o canal Se inscreve aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu! Fala, galera Bem-vindos ao Corbuteeats Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês Essa pimenta de cheiro Essa tesoura E essa fita isolante Testando o som